Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no bigu e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Beijo mais do vídeo, gás. To hoje mais um dia do CSGO.net, manos. Seguinte, eu vou trazer um vídeo hoje aqui, cara. É que o inscrito pediu que é testando a hiperca knife. Mas sempre que eu não faço vídeo testando essa caixa, ele tá querendo abrir ela. Saber se ela mudou, como que ela tá, se ela tá boa, se ela tá ruim. Então bora lá fazer um videozinho abrindo bem top essa hiperca knife aí. 600 dolinho aqui, vai dar pra abrir mais ou menos ali umas 8 dela. Manos, lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí. E esse vídeo, além de ganhar 35% de bonde, você ganha um brindezão de 12 a 50 reais E lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dolinhos escondidos que você coloca aqui Pra ganhar 3 dolinhos de graça, beleza? Então o que é achar, o primeiro que achar, é só utilizar ele Mano, vamos abrir tudo em modo lento Vai dar pra abrir 8 vezes, se não me engano, se não tiver certo 8 vezes essa caixinha E eu espero pegar alguma coisa bem top, tipo uma baioneta Doppler, alguma coisa do tipo Começamos no Profit, Black Laminate, humilde 6 dólares Profit Uma Flip Fade, Lori, Falcon, M9, baioneta M9 Mano, ó, Profit de novo, até agora tá ótimo, duas facas, abertura, dois Profit E esse Profit aqui dobrou, esse Profit aqui praticamente dobrou Ó, eu tô ali, 22 dólares, 24 dólares pra dobrar ali, né, 7,32 3 caixas, 3 facas, por enquanto 5% de aproveitamento E 87 mais um Profit, beleza? Até agora não veio aquela skinzinha ruim, né? Vamos ver aqui 4 caixa e 4 facas Só que essa faca aqui eu acho que não paga É, essa faca aqui eu acho que não paga, mas pelo enquanto é faca Pelo menos é faca, né? Então, beleza, 4 abertura, 3 Profit, 1 prejuízo, mais 4 facas Agora veio uma Simove, cara, podia vir 100 dólares esse Simove, né? Tá, 52, prejuízo, mas não foi prejuízo tão grande também, então tá de boa Beleza, mais uma faca, essa faca eu acho que paga Não tenho certeza Quase pagou Tá bom E vamos ver no final quantas facas a gente conseguiu pegar ali, cara Eu vou ter que vender alguma coisa pra abrir mais uma, hein, velho Aí, aí, aí ferrou 12 dólares, aí veio aquele, aquele, aquele negócio que não podia ter acontecido Que é essa, essa Quando vem essa Essa skin aí, essa boss kill, velho Olha, eu vou tentar aprofitar aqui, gás Nossa, perdi dinheiro Perdi dinheiro pra caramba, vou tentar aprofitar pra abrir mais uma Não, vixi, perdi dinheiro pra caramba Quase, nossa, ripei 50 dólares, não tapa Que isso que aconteceu aqui Que isso, mano, o que aconteceu aqui, ripei 50 dólares, não tapa Eita, pega Não sei o que aconteceu aqui, gás Bateu uma maré de azar aqui, muito fiosa 144, vamos ver aqui É um fiasco rápido, faca Não Não, isso aqui rápido, faca 145 147 144 152 155 182 47 157 155 155 9 Beleza, deu ruim Bora, é o seguinte É... Começamos ali com 600 Estamos aqui no inventário com 504 Perdemos 100 dólares Nós abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Abrimos 7 Porque a gente ripou 60 dólares ali, né 7 hipercanaifes De 7 hipercanaifes 1, 2, 3, 4, 5 Veio faca Ou seja De 7, 5 veio Uma veio o Massimove E a outra veio o prejuízo Só teve um prejuízo gigantesco E de Profit Teve 1, 2, 3 3 Profits Na caixa Sendo um dobro E 1, 2, 3, 4 prejuízos Só que o 2 prejuízo aqui Praticamente é O pouco Tá bom Tá, não tá ruim a caixa não, cara Falar pra vocês Esse teste da hipercanaifes Não tá ruim Eu vou fazer o que, mano? Eu vou fazer uma coisa Que eu não devia fazer Eu vou vender E vou abrir de novo Mas... Não, não vou fazer isso não, guys Eu vou abrir de novo não, cara A questão de dar ruim é grande, velho Já deu a bater uma maré de azar ali Eu vou fazer o seguinte Vou vender só essa daqui E vou ver se eu realmente Tô com uma maré de azar aqui E aí eu vou parar Você tem que saber quando parar Nem se você vai ficar Profitando diretamente, né Vamos ver aqui É, guys Tô com uma maré de azar, hein, velho 2,620 Ou não Beleza Vamos abrir 2,620 Vamos abrir Cadê a fênia? Caixa da fênia Bumbum, vai Faz tempo que eu não vou Bumbum Caralho, que frase nada a ver, cara Que frase nada a ver, velho 3,19 2,5 1,40 2,7 E guys Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar transformar esse 27 Uma faquinha Uma navaja 46% Deu ruim É, deu ruim E eu vou tentar transformar Essa alfa em uma faquinha também Pra gente sair com o parque daqui, beleza? Espero que dê bom Deu bom Beleza, mano Estamos saindo então do site Hoje com Exatamente 522 dólares Você teve um prejuízo ali Que foi Uma maré de azar Que a gente teve ali E 2, 4, 6 Facas Então na hipercanaife Beleza Não foi Tão ruim não Lembrando Você quando deposita no Cessico.net Você ganha 50% De bônus Já vou mostrar pra vocês Como que você faz Pra ganhar As 4% de bônus Você vai colocar o código amigo E você já ganha 35% de bônus No depósito E além disso Você ganha um brinde De 8 a 50 reais Fazendo o formulário da descrição Que é mais Bônus Coloca Cessico.net No nick Aqui Que você ficando Com o nick Aqui algumas semanas Você ganha até 15% a mais Ou seja 50% Depostou ali 100 dólares Você ganha 150 200 Você ganha ali 300 Tá ligado? Se depositou 10 dólares Você ganha 15 1 dólar 1,50 Depois estou 1.000 dólares Você ganha 1.500 Você depositou 500 Você ganha 750 Então mano Quanto mais depositar Mais bônus Você ganha Já sai daqui Pra ação É nóis guys Finalizamos um vídeo Com 6 facas Aqui Bem top E esse foi testando Hiperknife É nóis Valeu Falou Fui